Fala galera, beleza? Amor ou dinheiro na área? E o Bitcoin ficou pra trás, hein? Baby Dogezinha passando o Bitcoin? Fica aí que eu vou te explicar tudo isso e a gente vai falar um pouquinho desse gráfico que tá deixando a gente sonhar aqui com uma retomada da nossa querida Baby Dogezinha, tá? Deixa o like, se inscreve, compartilha e me segue no Instagram, PaiPita e LinkedIn no Telegram. O Bizu especial ficou hoje de manhã lá na área de membros, tá? O vídeo tá no primeiro comentário, se você não é membro, eu cogite virar membro aqui do canal. Depois da vieta a gente vai começar a falar da nossa querida Baby Dogezinha que passou o Bitcoin aqui. Eu já vou explicar e não para de crescer aqui o Twitter deles, aí rumo a um milhão de seguidores, hein? Vamos passar a Shibinu ainda? Vamos ficar de olho, depois da vieta a gente começa. Outra coisa que não para de crescer são os holders. Um milhão e trezentos e trinta mil, tá? O Twitter e olha lá o postzinho, né? A Baby Dogecoin passou o Bitcoin, tá? Quem fez esse Twitter aqui, obviamente a Baby Dogezinha que retweetou, por isso que está aqui nessa página, foi um fã da moeda, né? E passou ali na pool de liquidez da PancakeSwap o Bitcoin. E olha, vai além, né? Passou até mais aqui no post oficial. Tem uma outra pessoa que atualizou aqui o próprio post aqui e já passou esse valor. Enfim, também não importa tanto esse detalhe, tá? Outra coisa que eu achei bacana é esse aqui, ó. Tem um cara falando assim para o CEO da Binance, por favor, liste a moeda na Binance, pois nós nos sentimos inseguros ali de holdar em outra plataforma. O que é uma balela, tá, galera? Já falei isso e eu sou uma pessoa que faz campanha para você descentralizar seus investimentos. Então, não confie só no MyExchange. É bom, utilize ali Hot Wallets também, ali, carteiras quentes, né? Na tradução direta, você é o dono do seu nariz ali, mas também utilize exchanges centralizadas como Binance, OKX, Max, Global, Bybit, entre outros. Inclusive, essas três últimas você acha aí no primeiro comentário e na descrição para a abertura de conta. Não centralize suas coisas, suas moedas, no caso, seus ativos numa exchange só, tá bom? Então, assim, balela esse papo de ficar colocando todo o peso do mundo em cima de uma Binance. Toma cuidado, hein? Uma hora, qualquer coisa acontece aí, você está com todas as suas moedas num lugar só, você se lasca. Lembre-se, descentralização, tá? Bem simples. Ó, não esqueça de virar membro do canal. O botão seja membro está aí abaixo. Postei lá na área de membros a minha nova aposta do mundo cripto. Bom, eu estou bastante confiante aí nessa moedinha nova, mas só para membros estar no primeiro comentário aí o vídeo, venha ser membro em menos de R$1,00 por dia, tá? E aí, tinha outras coisas que eu tinha deixado aberto aqui. Não, o próprio Twitter da Binance já foi também, eu queria mostrar. Era só a atualização aqui do valorzinho. Alguém tinha postado aqui embaixo. Obviamente, a galera cai matando aqui em post. Olha lá, a pool aqui da Baby 2 já com R$70 milhões, até passou um pouquinho. Tá? Então, essa é a grande notícia. A galera vibrando aqui. E a Baby 2Gzinha tentando uma reação, mas o Bitcoinzinho não está muito animado. Se a gente colocar no gráfico de uma hora, até vai ter um pouco de reação aqui, né? Com as tal de uma força compradora. Mas cuidado que o próprio Bitcoin aqui pode estar fazendo um repique para mais queda, tá bom? E aí, a gente vai acabar vendo o ativo chegando no suporte. Então, toma cuidado aí, fica de olho nesse padrãozinho. A Ethereum está seguindo. E a Baby 2Gzinha? Tá? Falei hoje de manhã, né? Obviamente, passou análises mais profundas lá na área de membros. E nós temos que ficar de olho no R$3964, tá bom? E aí, lembra que eu falei ontem no vídeo da Baby 2G? Que se passasse o R$4735, era uma confirmaçãozinha para uma ponta compradora? Foi isso que eu quis dizer. Tá vendo como não passou aqui da resistência? É por isso que você tem que estudar análise gráfica. Eu sei que eu falo muito aqui, ah, tem que comprar no suporte. Com certeza, quem comprou, maravilha. Mas quem esperou muito para comprar nesse, já está levemente negativo, tá bom? E existem confirmações de rompimento que também dão gatilhos de compra. Tudo isso, eu ensino lá no pacote curso completo, galera. Bem básico. Primeiro comentário, não. Na descrição está o link aí. E aí, é só para quem quer estudar. Quem não quer estudar, não estou querendo te vender sonho nem nada. É para te ajudar. Quer estudar? O pacote curso completo está na descrição. Não quer estudar? Tudo bem. Segue sua jornada. Aí, tranquilo. Não gaste dinheiro à toa se você vai comprar para deixar parado. Tá? Bem simples. Bem honesto. Gosto das coisas bem honestas, tá? Gráfico diário da Baby 2G. Deixou uma reversão zona ali. Ou melhor, deixou padrões de indecisão aqui no dia de ontem, tá? Talvez deixe mais um hoje. Tentando segurar ali naquele R$3964. Já final fez um fundo duplo nos últimos dias, tá bom? E olha lá, eu trouxe mais um negocinho aqui. Eu comecei a ficar de olho. É uma linha de tendência de alta, né? Que, olha, nós corremos o risco de chegar lá. Aí você vai ficar assim. Poxa, Peter. Vai chegar na LTAzinha. Ele vai cair tudo isso daqui. Vai cair mais... Sei lá quantos por cento aqui. Deixa eu pegar. Vai cair mais 50%? Não, galera. Não é assim que funciona. O que pode acontecer aqui, por exemplo? Ele pode ficar oscilando, bater numa região de resistência intermediária, ficar dançando aqui, vai e volta, vai e volta, lateralizando até chegarmos aqui na LTAzinha de uma maneira lateralizada. Claro que eu não acho que isso vai acontecer. Porque o ativo está com bastante volatilidade para lá e para cá. E essa LTA, para falar a verdade, tracei. Ela está bem distante. No gráfico semanal nem faz muito sentido. Está bem longe, né? Nós não achamos que chegue lá. Mas o joelho no Bitcoin, que ele ainda é o termômetro do mercado, Baby 2 não tem muito mais fatos relevantes para guiá-la. E nós estamos perto do R$ 28.900, R$ 29.000 do Bitcoin. E essa pancadinha até lá pode trazer Baby 2 para baixo novamente, normal. E aí você tem duas opções, como eu sempre falo. Entrar em desespero, histeria, pânico, começar a vender que nem um louco, fugir da sua estratégia. Ou você pode aproveitar a casa, se você não tenha atingido o número de moedas que você se satisfaça para o longo prazo. Afinal, isso aqui é uma especulação de longo prazo, você pode comprar um pouquinho mais barato. Mas você tem as duas opções. E aí, eu não preciso nem falar, né? A segunda opção, obviamente, é de pessoas mais experientes, preparadas, que definiram o que elas queriam, né? Que colocam aquele dinheiro de pinga, que não vai fazer falta e que pode se transformar em grandes quantias de capital, tá bom? E aí, de repente, a pessoa que comprou lá na baixa já tirou aqui o lucro, né? Ou melhor, o aporte inicial. Agora só o lucro está oscilando. Então, essas pessoas mais preparadas, elas não ficam tão tensas com quedas de mercado igual a mim, por exemplo, tá bom? Obviamente, um pouquinho mais de tempo de mercado, um pouquinho mais escalejado já. Essas quedinhas para lá e para cá, obviamente, como eu sempre falo, não ficamos felizes com quedas, né? Óbvio que não. Ainda mais quem está na ponta compradora, né? Mas a gente aprende aí que renda variável varia. Se você quiser aprender essa inteligência financeira, eu já falei, não só análise gráfica, mas ensina tudo isso lá no pacote curso completo. É a mentalidade também. Só que muitas dessas coisas vêm com o tempo. Obviamente, isso tudo acelera um pouquinho, tá? Baby dojizinho, então, sempre no holofote da galera e no gráfico de duas horas, deixando meio que um padrãozinho, seria bacana fechar um candle acima do 3964. É voltarmos para esse patamar aqui do 4735 até o 3964. Só que o 3964 como suporte. É, por enquanto, não está muito bonito isso daqui. E pode ser que entre mais uma quedinha, pode ser que tenhamos uma LTBzinha aqui para rompimento do 2874. Não duvide, tá bom? Não duvide, porque mais uma pancadinha no mundo cripto pode trazer uma Baby dojizinho aí que é altamente volátil, que é uma altcoin que ainda não sofreu nenhuma nova listagem tão importante assim. Teve aquela da CoinEx, que foi a última, se eu não me engano, mas não foi tão relevante. Mesmo assim, a moeda está em patamares bem interessantes. Só que eu falei, olhe o copo meio cheio, né? Olha o gráfico mensal da moeda. Está gigantesca, alta e está bacana, não está ruim. Está ruim para quem comprou topo. Para quem está nesse patamar atual, está tranquilo. Tá bom? Então, de olho na Baby dojizinha, de olho nesse pool de liquidez aí que eles passaram o Bitcoin. De olho nas novas notícias. Eu ia falar novas novidades, mas nas novidades você entendeu. Não tem muito segredo. É comprar o dinheiro em de pinga, é ter uma estratégia definida, é esperar e comprar na baixa, ou comprar no meio do caminho e pagar o pedágio. Tá bom? Tome suas escolhas. Baby dojizinha, a gente vai seguindo ela. Lembrando que a gente fala dela toda manhã, lá no Bom Dia de Membros Cripto. Se você não é membro do canal, hoje a gente virar, amanhã tem live exclusiva de membros. Pacote curso completo na descrição. Amo vocês e até o próximo vídeo. Não esqueça de conferir a minha nova aposta para o mundo cripto, para os próximos 2, 3 anos. Está lá na área de membros também. Amo vocês e até já já.